Nada, você não entende quando eu tô lá, assim, improvisada É o tubarão e o aquaman, escuta um clima No mar do caissauro, os otários viram sushi Ei, eu tô estudando, eu tô improvisada Até porque você sabe quem que é a levada Vocês conhecem caissara, sabem quem esse é O melhor do litoral, vocês já sabem quem esse é É representatividade O melhor nem sempre se fala de qualidade Até agora suas panchas são da sua cidade O tubarão te ensina o que é o caissara de verdade Você tá entendendo? Eu sei que isso é um coração Mas quando eu grito, eu não falo a região Toda hora você fala do litoral norte Aqui é o aquaman, pra você litoral norte Vai pro Grima, Zomo Oeste, nós esse cabra da peste Eu rimando também, eu rimo pela Zona Neste Ele é da Baixada, aqui não arruma nada Só que perdeu para nós e é sardinha lázada Paquisteu, cora, cora, rima, melabora Fala de sushi, eu sugiro que tu vá embora Você sabe muito bem que é um garoto de colo Não precisa falar de sushi Logo pra mim, pai do apoio Sei que agora eu já entendi Não adianta, não é dos palitos É duas muletas de dois e me fio Só que ele falou que eu era sushi Por isso esse papo é de passado Quando eu rimo, eu penso no fim E o verso logo é primeiro lado Quando eu faço verso, que é pesado Eu sei que eu domino o artefato Ele falou que ele quer surgir E nas ideias ele que é enrolado Fala a boca que você deu vacilo Sabe quando seria dois palitos E seu amigo perdeu uns 40 quilos Aí seria na improvisação Sinceramente, você manda bem Mas eu prefiro o magrão Que não tem criador, mas tô criando Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, você não anima Isso é incrível O que você não pode ser é menor no nível Mas aí você vai perder Primeiro é R.B Você sabe muito bem que agora não desconta Só rimada pronta Você vai educar o caralho Vai educar quando você pega minhas contas Toda hora falando que eu sou criança Eu tô portando caneta aí no fuzil Desde pequeno eu tô pagando conta Caralho, a vida no carro foi que eu sou infantil Que novidade pra mim Que trabalho desde os ponces Você acha mano que eu tô fazendo rima na hora Ou você acha que eu vim pra fazer ponces Para de fazer isso, me acompanhe Mas não demorou muito pra eu instaurar champanhas Porque conta, tu trouxe é um mês pago Aqui quem é quem paga as contas da minha voz Você tá pronta pra fazer pô E vai por aí pô Manda de novo Igual Tiago Ventura Pôs de quebrada Levanta o pronto pra dar rodo Ai, você vai perder Corre e abrir Essa que é a improvisação Sua coroa te criou na infância Paga suas contas É obrigação E o culto Serão em casa Na hora em folgação Aqui nessa rapaziada Só que mandou mão nesse argumento Luta Você se arrasa Então tem mano Vem pra cima Dá um ronto Que eu limpo A sujeira Se essa casa Pode levantar sujeira Eu sei Que você já vai ter um carro Um cacete Eu sou filha de pachimeira Desde cedo eu aprendi De esconder o seu corpo no tapete Ei Você que mandou um gaiço Eu Ouço que você não está preparado Desenvolvizado Na comenda Onde é o canto Deve estar ultrapassado Hora de decorar Sinceramente meu mano Você não anima Viu? Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que eu só faço rima Ei Você só fala da minha vida Mas pelo visto Você não está improvisando Mas eu tô aqui Você tá panguando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai voando Eu vou pegar e vou sair voando Você tá ligado Que a do início é o fim Pega o tapete Você tá um cacete Ganhar de mim Vem com o DG Gelatim Ei Eu tô fazendo O que rima Sabe E é por isso Que você vai tomar um pau Cara Você não entendeu Vem que rima Nesse eu enterro Vem que anonimato Nesse vai só eu te mato Aqui na minha casa Vai para de item Da um tapete vermelho Pau Essa liga Vocês não revive Isso é batalha de sangue Só um sobrevive Eu vou matar o Arnold Eu e Johnny Serei o killer Se você quiser ganhar Que papo é esse Willis O que não vai dar A gente faz a rima Volte Depois eu vou mandar Um salve Pro senhor do monte Eu sou do medo Amigo esse é o momento Entrei na casa branca Ela ficou preta por dentro O que eu falei Na segunda fase Já vai levar Mas essa rima é triste Então eu já vi matar Ai Arnold Eu não sei Mas esse papo é papo Ele vem falar papo Só que o dele é curado Sem assunto Isso você não tem Mas você vira de ponto Já que não manda bem Por isso que perde aqui no Nino Um perde e outro morre Carioca Flamelita Só cheirinho Sou carioca negro Você tá bombando Vou te matar E vou te enterrar No piscinão de ramos Ai eu vou tio Esse é o proceder Com o homem na casa branca Casa branca é pequena Pra você Uma pequena pra você O carioca realmente acha Que vão mandar em SP Só que eu que tô aqui Eu mostro você se fudeu O aposentado do tanque O macote do coliseu Ele falou que é o mascote do coliseu Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu Amigo, respeita ou você vai embora Tem o tanque coliseu Você tá chegando agora Eu achei foda quando uma rapaziada te escolheu Você subiu no palco e falei Esse menor já venceu Mas você falou que eu sou fudido Eu sou aposentado Então por que cê te tirou foto comigo? Esse menor já venceu Deixa eu ver Quem contrau pra derrota foi você Ele é o maior campeão do coliseu Trapaplante Desculpa, mas é campeão Eu prefiro Kant É o maior campeão do coliseu Na sua primeira rima você até falou que a quebrada é nós Pelo contrário ela não é nozes Eu te mostro aqui o meu passo É a diferença de quem cria nós E de quem veio aqui pra tirar mais laço Eu vou te dar um abraço Mas não é sentido de facada Não adianta balançar cabeça E pra mim sua rima é piada Ela já tá passada Mas eu respeito os antepassados Não aqueles que te diz Bate no peito Cê fala muito por quem tu tem legado Eu não falei na barra E agora te dou uma ripa Tem alguém pra criar laços Isso daqui é uma competição de pipa Para com isso Cê tá ligado que agora eu te mando pro fundo do poço Se foi uma competição de pipa Adivinha que cortei bem no pescoço Cê não falou nada Nem devia ter falado Até porque eu já percebi Que você é bem melhor calado Até porque Tu vai se ser uma treta Você falou de pipa Você falou de pipa Eu corto você na cacogeta Ele é melhor calado A gente leva um pedro Calado eu sou um poeta Falando eu sou um gênio Aí cê tá entendendo Você falou de laço É porque sua rima não vale Entender o cadarço Pera um alaço Fala de cadarço Pera amadores Eu vou te mostrando agora A diferença de cores e valores Porque no seu verso Você é sagaz Mas você é amadores Aqui a gente tá competindo Mas fora da batalha Todos somos sonhadores Tá tudo bem Só que eu te corto com um peixão Agora você vai ver Que eu faço minha improvisação Você sabe muito bem Que sua ideia é paia Mas te corto com peixão Aquaman e tubarão Acabou de cortar essas suas raia Tá ligado Tá ligado Que eu mando aqui Você se frustra Eu cortei E agora E nem já vou gritar O manda busca Você até falou Que você é um gênio Você não é um bom sujeito Quem te titulou um gênio Você mesmo Eu não me importo Se eu tiver que vir na tarde Que eu sou preto inteligente Eu só tenho nada pro debate E vocês dois hoje Vai ser um strike Com a bola de bonit E é três puro na sua face Vai ser um píticeiro em caixa Eu só acho que você é ultrapassado E ainda se haja Mano, você não consegue Entender o legado Não construir nada bom E é um superestimado O show Tô no cano Irmão Mas eu sou a mulher deliche Até borriche Por seu flow Me dá sono Eu sinto É que eu faço Estou no compasso E o strike Se for na cada punch Que eu faço Agora eu entendi Porque esse que é o recado Eu vou fazer meu free Porque eu tô preparado Não é a dupla Na venda E caixa o cacheado Agora eu entendi Seu pensamento enrolado Pensamento enrolado Nessa vida eu te bato Até porque agora Vou embaraçar os dois Você falou de beliche E quem tem seu petiche Adoro por mim Mas é caixão Pois faz o patrão E quem tem seu petiche Eu não vou confundir a visão Rima de três Dois Um Aí Menina Sinceramente Você se impurna Não é boliche O transpiro Eu ponto na tua coluna Esse é o repate Não fala mais de pipa Você só joga O pipa combate Tá ligado na sessão E lá no pipa combate Você mesmo Que é o cagão Proverso de na soma Aqui eu tenho a mãe Então que tal você dormir Que no seu sonho Você me ganha No sono eu te ganho Mas é realidade Eu transformei em verdade É minha capacidade Falando tanto em pipa Batalha é uma redação Então traz um caderno Que hoje eu te cortei na mão Quero me fortalecer Mas aqui você se fudiu A parede não é sonho Não conversa com o Arteu Até porque eu te mostro Que nessa não dá sorte Ela quer a sorte Eu aí mando as cargas na morte Carrega porra nenhuma Você tá mandando mal Então você se acostuma Aí Você não elabora Aproveita quem você perdeu Pega tua mochila e cai fora 3, 2, 1 E lá Pode pôr Você é logo um vilício CN Por isso que na verdade Você é um homem morto E FPGN Sempre é zona norte Pareta não comigo Só é zona de conforto Isso que o rapa Na verdade não entende E mandou comigo Esse cara nunca rende Esse é o magrão O cachorro já tá fudido Batalha é que com o Arnold Eu fico arrepetido Não levando a hora Nem quero desmerecer Você vai perder Meu parceiro de comporna Ah não adianta Nascer cabeça de bigorna Você é fudido Sustado nessa aí Você até contou com o amigo Mas é bem que pode É você bem no movimento Com a rima Não fica bom Eu fui bate contra o pé Você que é flúdio Com o pé Vou te ensinar Nessas linhas Porque eu mato De nabado Você só tá por paninha É um pouco Carabelo Não é pra visada Tão arrepetido Tomou porrada Com as orelhas Aborada Quem é? Amor Amor Quem é? Amor 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 Quem é? Amor 3, 2, 1 E lá É um fundo com o rap Tu não tem construção Se eu entro nessa base Eu trago explicação É minha outra que faz Ela vai viver na emoção Tu tem como ganhar Do filho do novo velho Ele é preparado Do Arnold Entendi Por isso faço o verso Se eu repeti O Arnold é da casa Branca A casa via branca Se for branca Se for branca Se fechou Que racista Se ter é caminhão Você não tem improvisação Você deixou o negão na mão Só serve já milhão Volta pra caverna Já nasci E você volta Com o rapinho Entre as pernas Ah, você que pensa Você é rapunha Vem com medo Camarada Que nessa Cê deu vacilo Preparado o negão Eu tenho estilo Seja se o uso Dois personagens É o Arnold Tipo Tireiro É tudo em cima Que vai levar Com o igualzinho Mas é a quina Ele lembra Que foda E ainda não entende Eu Não pode até ser preto Mas é mais preto Que eu É foda Deve estar de brincadeira Hoje o coco do Johnny Vai ter se rolando Uma ladeira Cê acha que cê tem Muita relevância Olha o guio Cê é a carta básica O pote da ganância Tá ligado? Ô Johnny Cê deve estar de brincadeira Falando que nós é pior que você Falando isso Pé essa batalha Que essa batalha inteira Você que se acha Em cima de um pote Ele acha melhor que os outros Ô Excesso de ódio Excesso de ódio Assim que eu subi no pote Porque pra tá de pé Minha mãe tava de joelho Ele é a carta magia Baralho do Yu-Gi-Oh E hoje você Trombou o dragão negro De olhos vermelhos Tô chapado e concentrado Sem bem Que o adversário Tá aqui do meu lado Amigo Se acostuma Falar da história do Johnny Quando tu fizer o Puma Eu tô fazendo agora Se cê tá fechando Seus olhos Truta Vai embora Aê Pode avisar porra do dragão Que na selva de pedra Quem mata Que é o Leão Essa é a roubada Que falou que o Johnny É aposentado Cê é um babaca Você é uma fraude Olha no olho do aposentado Ganhei dois seguida Que eu faço aposentado Cê não faz no alt Olha o marquista Me entristece Nossa, cuidado Esquece Aplaseada Vai ficar revoltado Ele se estremece Vamos fazer o remedinho Pro revoltado do INSS Calma Fica tranquila Do INSS Sei que tem vários na fila Um salve pra Jesus Que carregou a cruz Mas cê vai ser picotado E só vai pra fila do SUS Vou mandar salve para Jesus Depois que eu ganhar a aldeia Não manda salve não Judas não tá na Santa Feia Verdade De você não tá aposentado Se ainda rima no beat Quem tá aposentado Um top 5 Ou até um top 15 MC Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal Tchau Tchau Tchau.